Chega aí! Se já sabe, vamos! Vamos lá? Saudade, Paulinha! Vamos lá? Bata, rebata, finge que bata para tudo, close! Meu bem, só mulher bonita aqui hoje, hein? Paulinha, a tarde e eu, olha aí, gente! Você tá arrasando! Né? Adorei, a Tati tá linda, cadê ela? Então tá ali, ó! Tá ali, beijo, Tati, depois a gente conversa! Então, Paulinha, me conta! Cintia, tá de volta! De volta, gente! Olha, Maranhão, obrigada pelo sucesso, obrigada, Paulinha, a gente tá de volta com um quadro novo! Ué, vamos ver? Vamos ver, gente! Vamos roda! Conta pra gente! Oi, gente! Eu, como tô atrás de emprego, resolvi testar e hoje eu tô aqui pra receber pra vocês uma pessoa incrível e vai contar pra gente tudo sobre o seu sucesso. Ele tem 42 anos na comunicação do Maranhão. Rádio, TV, jornal, eventos incríveis! Eu fui descoberta lá, né? Há muito tempo lá no Garota Praia. A gente tá aqui com Zé Cirilo! Ok, 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 vamos lá! Legal, legal! Tudo bem, meu amor? Hum! Que legal! Quanto tempo, hein, Zé? Que bom, né? Lembra que eu participei do concurso? É, foi, você participou naquela época. Quanto ano você tinha naquela época? Eu tinha 18. É, mas ainda era mocinha, né? Era mocinha, não tinha de corpo todo, eu fiquei em terceiro lugar, né? Quase que eu fui desclassificada porque eu era muito magrela, entendeu, na época. Mas olha só! Naquele tempo pegava bem e era o desfile na passarela e você fazia muito bem, te lembra? Lembro! Nossa, arrasava, gente! Por isso que eu fiquei assim, ó. Ceia de vida, né, com Garota Praia Brasil, né? Ai, Zé, me conta! Zé, e como é que tá lá o reduto no Ipanaquatira? Não, veja bem, o reduto no Ipanaquatira é um reduto que é o descanso dos guerreiros que gostam da vida, né? Ai, que delícia! É o reduto dos amigos, das pessoas que querem fazer bons eventos, né, não? E isso, o Zé de Ipanaquatira, você sabe, é o padroeiro do Maranhão, né? Então, o Zé de Ipanaquatira está abençoando o Ipanaquatira, que agora passou a ser chamada de Paris Coatira. Ah, eu pensei que era Paris Coalira, né? Não, Coalira tem pelos arredores de lá, qualquer lugar encontra, São Luís, qualquer lugar. É, eu acho que a gente também tem que dar espaço pros Coalira, né, gente? Lógico, cada um faz o que quer e que bem deseja, né? Não é, Zé? Esse é que é o problema, acho que a gente tem que respeitar as pessoas. Lógico, claro. Zé, e a feijoada? Adoro a feijoada. É, veja bem, a nossa feijoada do zumbido, ela vai completar para o ano 20 anos. Então, essa feijoada, ela surgiu por causa desse nome, zumbido. O que é zumbido? Zumbido é alguma coisa que você ouve dentro dos seus tímpanos, que às vezes você não sabe nem explicar, aquela zoadinha. Zumbido. Tem gente que escuta vozes, né? É, um zumbido também. É, do além, do além. Ai, meu Deus. Então, o macaquinho que nós criamos, a produção, é o macaquinho que ele fica pulando de galho em galho. E de zumbido e zumbido, nós estamos completando 20 anos em 2018, que nasceu no sistema de fusão de comunicação, né? Esse evento nasceu lá, então, nós estamos tocando para frente, isso daí, esse ano foi um grande sucesso, o Dudu Nobre, né? Com aquele cavaquinho dele. Adoro, eu te vi lá, gente, também, horrores. Mas você sabe onde vai e faz sucesso, né? Ai, lógico, né? A gente se esforça. Conta para a gente, Zé, eu sei, as pessoas de São Luís sabem, tu sabe que o pessoal aqui gosta de fuchico, né? Fuchico é o zumbidinho, né? O povo que gosta de fuchico, esse povo do Maranhão. Então, eu ouvi por aí que tu foi famoso em fazer menino. Ainda está fazendo? Não, deu um tempo. Eu dei um tempo porque hoje, hoje com oito filhos, né? Graças a Deus, sete homens e uma mulher. Eu tenho só uma garotinha de 15 anos, a Élica. Mas é filha, né? É filha. Esses são legítimos, né? Porque se você for falar dos demais, eu acho que o tempo já passou, não adianta nem lembrar. Esquece tudo aí. É porque tem gente que cria um monte de gente de 15 anos por aí, né? Mas, na verdade, essa família hoje, graças a Deus, é uma família linda, né? O meu filho mais velho, de 42 anos, ele é diretor mundial da Johnson, né? O Ken que nós conhecemos, né? Quero conhecê-lo mais a fundo. Mais profundamente. É o nosso produtor, o Ken é o da informática, e aí vai. Meu filho mais recente se for, mãe, arquitetura. Então, nós estamos aí levando, né? Um suco delícia de caju, porque aperta, né? É ótimo. Segura! Isso é tipo cimento armado. É ótimo. Tem gente que anda aí, tipo, soltando um caju. É ótimo. É ótimo. Fecha rápido. Fecha rápido. Sim, agora vamos experimentar isso aqui um pouquinho. Por favor, come a minha brusqueta. Ai, que delícia. Maravilha, hein? Maravilha, né, gente? Torradinha. Uma delícia, olha. A minha brusqueta é no ponto. Obrigada, Paulina. Queria mandar um beijo rápido aqui. Olha essa brusqueta da Cíntia, tá, por favor. Pra Silvano Rocha, que tá aniversariando hoje, lá em Barreirinha. Beijo, feliz aniversário, Silvano e Cici. E tá, gatinha, tá. Obrigada, Paulinha. Ei, tu já provou um drink ali da tampa amarela? Meu amor, não me convida pra drink, Paulinha. Tu sabe que eu não vou embora nunca quando a gente começa, né? Senta bem aí, fica com ele. Vou sentar aqui com essa galera.